Oi pessoal, se lembra, Carro Céu Filme tá bombando no cinema, quem não assistiu, não perdeu agora, tem que assistir, o filme tá irado, e também, eu sou a Maria, a Maria Joaquina, eu amo esse livro agora, ele me deu um sapato novo, um diamante e tudo mais. Pronto.